Música Superior Tribunal de Justiça decide que o pagamento espontâneo de pensão alimentícia após término da obrigação não gera compromisso eterno. No caso analisado pela terceira turma do STJ, a mulher queria que o ex-marido continuasse com os pagamentos com base no artigo 422 do Código Civil. O dispositivo prevê que o repasse reiterado de valores, mesmo fora de uma relação contratual, gera um direito ao recebimento, em virtude do princípio da boa-fé objetiva. Após a separação, as partes firmaram um acordo durante uma audiência realizada em 2001. O ex-marido se comprometeu a pagar o plano de saúde e a pensão alimentícia pelo período de 24 meses. Passado esse prazo, ele permaneceu transferindo os valores dos alimentos por mais 15 anos e em 2017 decidiu suspender o pagamento. A mulher acionou a justiça pedindo a continuidade da pensão. O tribunal de segunda instância determinou que o ex-marido deveria continuar o pagamento com base na boa-fé objetiva, na idade avançada da alimentanda e na dificuldade que ela vinha enfrentando de voltar ao mercado de trabalho. Já no STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva teve outro entendimento. Destacou que o fim de uma relação conjugal deve estimular uma independência de vidas e não, ao contrário, o ócio, pois o dever de prestar alimentos entre cônjuges não constitui garantia material perpétua. No voto, acompanhado pela maioria da terceira turma, o ministro ressaltou ainda que a boa intenção do recorrente perante a ex-mulher não pode ser interpretada a seu desfavor, já que não havia mais relação obrigacional entre as partes.